E eu fiz questão de fazer os levantamentos dos parentes do governador Aécio Neves, que estão também no executivo. Eu creio que a imprensa certamente vai divulgar a lista dos parentes do governador, de preferência com a foto deles. E nesse sentido eu apresentei, e passo logo em seguida a parte ao novo deputado Adelmo, apresentei o seguinte requerimento. O deputado que esse subscreve, regimentalmente apoiado, requer que seja oficiado ao governador do estado, o senhor Aécio Neves, solicitando-lhe confirmar o parentesco e o grau com os abaixos relacionados, ocupando de cargos ou funções no executivo estadual, bem como salário percebido. O senhor Oswaldo Borges da Costa Filho, genro do Padastro, trabalha na Codemig, Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, presidente da Codemig. Fernando V Rocha Tolentino, primo, DR, assessor do diretor-geral do Departamento de Estrada de Rodagem. Guilherme Horta, primo do governador, gabinete do governador, cargo assessor especial do governador. Tânia Guimarães Campos, prima, gabinete do governador, secretária de agenda do governador Aécio Neves. Frederico Pacheco de Medeiros, primo, secretaria de Estado de Governo, cargo secretário adjunto, primo do governador Aécio Neves. Andréia Neves da Cunha, serviço de assistência social de Minas Gerais, cargo diretora presidente, irmã do governador Aécio Neves. Ana Guimarães Campos, prima, serva, serviço de assistência social de Minas Gerais, prima do governador Aécio Neves. Júnia Guimarães Campos, prima do governador Aécio Neves, serva, serviço de assistência social de Minas Gerais. Tancredo Augusto Tolentino Neves, tio do governador Aécio Neves, banco de desenvolvimento de Minas Gerais, diretor de área de apoio. Esses foram os que eu consegui saber que são parentes do governador que estão exercendo cargo de confiança, todos cargos de confiança, não há nenhum efetivo, todos cargos de confiança do governador Aécio Neves. Espero que a imprensa, como divulgou dos deputados os parentes, possa divulgar os parentes do excelentíssimo senhor governador do Estado. Que, aliás, eu já passo para o deputado Adelmo, mas é importante dizer o seguinte, que, aliás, o governador afirmou hoje, também no jornal Estado de Minas, que a mesa dele está cheia de papéis para despachar, que ele está cheio de reuniões o tempo inteiro, criticando que o Lula tem viajado muito, o Lula tem viajado para trabalhar. Ele fala que está inaugurando obra, mas ele fez obra, ele está trabalhando. O governador está reclamando que a mesa dele está cheia de papel. Claro, show dos Rolling Stones, estava lá o Aécio. Noitada Carioca, estava lá o Aécio. O Périplo, nas cantinas paulistas, estava lá o Aécio, tomando um vinho com o Fernando Henrique, com o Zé Serra, esqueceu o Alckmin, deixaram o Alckmin de lado, foram lá tramar contra o Alckmin, tomando o vinho, a imprensa foi lá e fotografou. Olha o Périplo dele. Show do Uchú. Uchú, onde causou furor. Estava lá o governador Aécio Neves, no show, saiu do Rolling Stones, fez a peregrinação, pumba, foi lá ver o Uchú. Depois foi lá fazer campanha em Juiz de Fora. Não inaugurou nada, porque nada tem para inaugurar. E, finalmente, muito cansado, depois de tantas viagens, vai recuperar as energias no Carnaval na Bahia. É o nosso governador.